E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Tudo jóia? Choveu finalmente, graças a Deus. Não aguentava mais aquele calor derretendo a minha cabeça. Mas, enfim, né? A gente tem que agradecer o que Deus dá. Às vezes é difícil, mas a gente tem que agradecer. Mas, então, deixa eu falar pra vocês. Eu tô aqui com essa cara lavada, só com essa sobrancelha feita, porque eu tenho que sair. Tá chovendo, mas eu tenho que sair assim mesmo. Deus me dá pra resolver. E eu prefiro, ao invés de sair com chuva, do que com o sol estourando na minha cabeça. Porque assim eu posso me maquiar tranquilamente. Confiante que nada vai derreter, né? No caminho. Mas é isso aí. Antes de fazer a maquiagem, eu vou fazer pra vocês um tour pela minha penteadeira. Quinze dias depois, como que ela tá? Será que mudou alguma coisa? Será que tem coisa diferente? Será que eu mudei de lugar? Aliás, será que houve mudanças? Aqui tá ela. Eu amo esse cantinho. Eu mudei mais esse cantinho. Gente do céu, eu tô desesperada, porque eu tenho umas mudanças pra fazer. E até agora eu ainda não consegui fazer, porque, né? Tem que ter money. Mas, enfim, eu mudei umas coisas do lugar. Agora, realmente tá num lugar que deu certo pra mim. Nos lugares mais acessíveis, mais certinho pra mim. E, enfim, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Aqui está ela. Ligadinha. Ligadinha. Gente, perdoa a infiltração lá na parede do meu quarto. Porque o meu quarto tá triste, viu? Aquela parede. Aqui tá ela. Aqui tá o meu espelho. Minha chapinha pendurada lá. Coloquei um calendário ali, que eu tava precisando. Trouxe lá da praia da casa da mãe. Meu ursinho. Enfim, então vamos lá. O meu criado muda ali também. Então, vamos lá. Aqui tá basicamente a mesma coisa que tava. Meu JBL eu coloquei aqui. Aqui esse suporte pra mim assistir vídeos. Aqui em cima, enfim. Aí, aqui em cima da bancada, coloquei esse prato aqui com os produtos que eu mais preciso. Que esteja à mão na hora que eu preciso me arrumar pra sair. Então, aqui eu coloquei o hidratante que eu mais uso. A Bruma, os perfumes. Essa água refrescante, que no verão eu tô usando bastante. Esse hidratante para mãos. E esse Rolon aqui, que a minha irmã me deu. Da Avon, da Aqua Vibe, que é lançamento da Avon. O Baby Smell. E aqui tá o perfuminho da Mirella, né? Misturadinho. Aqui tem um perfume que minha mãe me deu. Agora que eu fui lá pra praia, pra casa dela. Essa última vez. Ela me deu esse perfuminho aqui, da Flore. É muito cheirosinho. Bem gostoso mesmo. Então, eu coloquei aqui pra ficar sempre já à mão, quando eu tiver aqui me preparando. Aí, aqui eu coloquei o espelhinho. Aqui tem umas tiarinhas de Mirella. Que às vezes eu acabo usando pra se maquiar. O meu cofrinho ali. Coloquei os serums aqui. Também, porque não coube aqui na gaveta. Tem esse Prime novo. Esse Prime novo da Uni. É ouro 24K. É um primer, na verdade. E eu ainda não usei. Eu só tirei da caixinha e coloquei aqui. Achei a embalagem bem chiquezinha, né? Então, eu coloquei aí os meus serums que eu já tinha. Aí, aqui esses cachorrinhos que vasculhando uma caixa em cima do meu guarda-roupa. Eu achei eles perdidinhos lá. O meu porta-joia ali. Aqui eu coloquei... Eu troquei esses aqui que estavam com pincéis, que vocês viram. E coloquei esses dois copinhos aqui. Que são copinhos que eu catei lá da cozinha. Eu achei eles lindos pra penteadeira. E coloquei aqui, separando pincéis de rosto e pincéis de olho. Aí, aqui eu coloquei meu espelhinho. E aqui a espondinha. Então, o painel basicamente tá assim. E aqui os quadrinhos, né? Eu tirei do plástico e colei na parede. Porque eles estavam no plastiquinho aqui em cima, né? Ok. Então, vamos direto pras portas. Aqui nessa primeira porta tem uma bolsa. Uma necessaire grandona que a minha sobrinha me deu. E ali os meus cadernos. Que eu ainda tenho que organizar. Aqui nessa outra porta. Tá lá minha porta-joia. Não mudou quase nada, eu acho. Aqui eu coloquei meu... Meu kit de unhas. Minhas coisas de cabelo. Meu paninho de limpar penteadeira. Meu óculos tá ali. E minha porta-joia. Daí lá atrás, defrisante. Um copão cheio de algodão. Esse potinho aqui cheio de grampinho. E é isso. Aqui não teve muitas mudanças. Aí vamos pra essa gaveta. Aqui continuam os produtos de skincare. E um fone misturado. Que nem era pra estar aqui, né? Vou ter que achar um lugar pra eles. Então, os produtos de skincare continuam aqui. E eu coloquei EVA. EVA de glitter. Coloquei no fundo das três gavetas pra não sujar a penteadeira. Então, é isso daí. Eu já andei arrumandinha aqui porque... Tá uma baguncinha organizada. Tá uma baguncinha organizada. E aqui na primeira gaveta... Eu fiz um... Ai, como que fala o nome disso? Uma divisória. Fiz uma divisória de papelão. Tá bem duro, por sinal. Tá igual a madeira. E revestiu com papel normal de escola. Daí aqui tá as minhas paletas normais, né? Como tava os meus lápis. E aqui eu coloquei os cílios, cola, tesoura, pinça, Curvex. Coloquei tudo aqui. Ficou bem mais fácil pra mim. Aqui tudo é a área do olho, né? Então, ficou bem melhor pra mim assim. Agora, vamos pra gaveta principal. Aqui na gaveta principal, eu troquei quase tudo de lugar. Eu acho que tudo. Lá eu coloquei os pós solto e os pós compacto. Aqui tem o pó novo da Avon, né? Da material que comprei da minha irmã. Tá aqui. Aqui os blushes eu coloquei. Aqui as bases e os primes. Aqui eu coloquei os iluminadores. Minha paleta nova da Shopee. Aqui eu coloquei os contornos. A minha paleta nova também da Shopee. E aqui eu coloquei os corretivos. E a minha paleta nova da Shopee também. Ali eu coloquei os hidratantes. Porque tem que estar sempre à mão na hora de se maquiar. Não tem jeito. E aqui eu coloquei os batons embala. Batom líquido, gloss, lip tint. O batonzinho da vovó que eu comprei. Eu achei ele muito legal. Nunca tinha usado. Por mais que ele seja antigão. Nunca tinha usado. E eu amei. Tô usando todo dia. Enfim. E aqui tá. É... Delineadores. E máscaras de cílios. Então ficou assim. Bem diferente do que tava. Quando eu gravei pra vocês. O... A organização lá da penteadeira, né? Ó. Tá bem diferente. As mudanças. E eu precisava muito de mais divisórios. Gente do céu. Eu queria mais divisória pra mim dividir bem essa gaveta. Aí eu ia tirar esses produtos de skincare daqui. E separar. Porque... Batom embala, batom líquido, gloss, lip tint. Eu queria separar os batons dos lip tintes e gloss. Entendeu? Então, tinha que ter uma divisória aqui. Então, principalmente aqui, ó. Nem que fosse aqui no meio, tinha que ter a divisória. E aqui também. Máscara de cílios e delineadores. Tinha que ter uma divisória. Eu precisava de mais uma, duas. Aqui, base prime misturada. Então, tinha que ter uma divisória pro prime. E aqui, uma divisória pros pó compacto. Então, eu precisava de uns quatro divisórios aí. Mais ou menos. Pra ficar mais separadinho, né? Mas, então, é isso. Foi assim que ficou a minha penteadeira. Assim que tá a minha penteadeira atualmente. Com os produtos mais à mão que eu preciso. Teve mais um cancelamento pela Shopee. Que eu tinha pedido uma paletinha de sombra. Uma paleta de sombra da Jasmine. Da linha Panda Collection. E foi cancelado. E aí, teve reembolso e tudo mais. Aí, enfim, né? Vou ter que fazer novos pedidos. Porque essa penteadeira ainda tá vazia pra mim. Ainda tá vaziazinha. Tô com uma ideia de pedir aí um kit grande. E vamos ver no que vai dar. Mas é isso daí. Minha penteadeira continua assim. Atualmente. Aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.